Olá, eu sou o Diogo Valsassina e no filme O Pequeno Vampiro faço de Gregório. Eu quero ir contigo. Queres mesmo? Sim, brincar! Eu já não vos suporto. Eu vou lá para fora, mas não vou brincar. Tu queres ser um vampiro a sério? Então vais ter de crescer, maninho. Vê O Pequeno Vampiro já no cinema.